Mundo Bita! Rola a bola onde for De dia, de tarde, de noite Se fizer frio ou se fizer calor Nós somos um dia assim Como cordas de um violão Feito flores de jardim Amigos que amam De gol e de ponto em ponto A nossa turma se abraça Do jeito que a gente joga Nossa alegria nunca passará Tem bola de futebol De vôlei e também de basquete Vai vendo ping-pong A bola bate na raquete Nós somos um dia assim Como pétalas de uma flor Feito com cordas de um violão Nós somos o amor Quero jogar bola com você Vamos jogar bola comigo Bate, rebate, bola de gude Não desgrude, meu amigo De gol e de ponto em ponto A nossa turma se abraça Do jeito que a gente joga Nossa alegria nunca passará Nós somos um dia assim Como cordas de um violão Feito flores de jardim Amigos que amam Amigos e irmão Nós somos um dia assim Como pétalas de uma flor Feito com cordas de um violão Amigos e irmão Nós somos o amor Legenda Adriana Zanotto